Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Oxygenauri Incluid na base dos Pestinhas Radioativos. Estamos aqui em Água Exu e vocês estão vendo que a base está completamente diferente do último episódio. Isso porque eu continuei jogando. Nós tínhamos que começar o nosso episódio aqui de uma forma mais estável do que estava antes. Então vou explicar o que eu fiz aqui no nosso asteroide. Fiz muita coisa, eu trouxe uma outra duplicante que é a Vitória de Lucena, que a gente teve que trazer ela de volta aqui. Porque infelizmente ela tinha ido. Mas agora estou eu aqui e ela em Água Exu, certo? Está tudo legalzinho. Eu consegui buscar muito dos pacotinhos que a gente tinha lá. Tem alguns ainda que eu não consegui alcançar, que eles caíram no fundo do oceano aqui. Então tem um monte de pacote lá embaixo para a gente buscar. Eles não buscam justamente porque é muito fundo, não tem como respirar lá embaixo. E eu também impedi o acesso deles, eles não conseguem descer por aqui para chegar até lá embaixo. Primeiramente eu gostaria de fazer alguma roupinha para eles conseguirem respirar lá. Só que tem muita coisa que eu tenho que resolver ainda. Bom, primeiramente aqui embaixo nessa base. Não daria para continuar ficando aqui porque a pressão da água é enorme. Ela está acumulando sozinha. Não tem uma razão aqui para essa pressão da água acumular. Mas ela chega lá a 1.400, que é mais do que um bloco aguenta. E ela começa a estourar todos os blocos aqui sozinha. Então, por enquanto não dá para fazer muita coisa. Depois eu vou fechar. Acho que nesse nível aqui a água ainda está 1.100, mais ou menos. Tem que achar um que está mais ou menos a 1 tonelada. A gente fecha essa área de baixo. Eu não uso mais isso aqui para não ficar enchendo d'água aqui. Então, os dois aqui morreram. Tem eu aqui morto ainda. Mas temos os dois vivos agora em água e show. E está tudo certinho. Essa base não produz comida. Não produz oxigênio. É tudo importado de outra base. Então, por enquanto, esse abridor de pacotes, acho que ele tem água só. Ele está suprindo aqui por enquanto. Eu vou remover ele, porque eu coloquei ele aqui em cima. E agora eu fiz um sisteminha, que eu não sei se eu mostrei para vocês, mas eu fiz um sistema automático de abrir pacotes. Foi o que a gente conseguiu fazer em Tocaria. E em Tocaria também aconteceu algo muito esquisito. Nós fizemos esse sistema aqui, que é o abridor junto com o autocoletor e o farol. Fica tudo geladinho por causa da água aqui. E a gente consegue pegar todos os pacotes automaticamente. Isso foi muito bom que a gente conseguiu desenvolver. Em Tocaria... Opa! Apareceu o banheiro inacessível ali. Acho que alguém não tinha ido no banheiro ainda. Em Tocaria, o problema foi comida. A nossa base ficou sem comida justamente porque eu estava utilizando terra e agora estou só com 25 toneladas. Então, eu consegui acabar com a terra só usando no rangarvore aqui. E para isso, eu acabei desenvolvendo uma plantação que não seria a melhor de todas. Mas eu gostei muito do design que eu fiz. Nós fizemos esse design aqui com o rangarvore e funciona muito bem. Só que eu inventei um outro aqui para a flor de seda. E esse eu acho que é um design muito bom. Que ocupa o mesmo tamanho de salinha que os duplicantes já usam. E é tudo super funcional. A gente está com um monte de flor de seda aqui funcionando basicamente de forma automática. A água vem aqui por baixo em qualquer temperatura. Vai para cada uma das plantas. A gente tem no máximo 16 ali. E o tamanho de sala eu ainda não vi. Se é um tamanho de sala de estufa ou tudo mais. Eu não me preocupei muito em colocar como estufa. Mas a gente tem 56 blocos. Daria para aumentar mais 6 blocos. Ficaria 62. Até sem um chãozinho ainda ficaria 64. Daria o tamanho ideal. Porque a estufa pode ser até 96. Então tem espaço sim. Está tranquilo. Eu coloquei no máximo do alto coletor. A gente tem 4 plantas de um lado. 4 do outro. A luminária tem que ser aqui no meio. Porque justamente... E um bloco abaixo. Porque ela pega justamente os 9 blocos dela aqui. Nessa altitude. Nessa altura. Não altitude. Estou confundindo com o Kerbal já. Ele fica aqui. Nessa altura. Ele ilumina 9 bloquinhos. Então tem que ficar um bloquinho abaixo mesmo. Isso também permite que o dióxido de carbono que os duplicantes vinham a soltar aqui. Ele cai direto para outra sala embaixo. Então a gente consegue lidar com isso também. E é lógico que o sistema de resfriamento. Você já sabe como é que faz. Eu utilizo algum líquido super frio. Utilizando aqui um sensor térmico. Coloquei algumas placas de condução em volta dos canos. Eu não coloquei os canos radiadores direto na planta. Eu coloquei acima. Porque assim a gente consegue controlar a temperatura da sala muito, muito bem mesmo. Galera. A gente pode ver que a planta está 17,8. Basicamente tudo aqui está 17,8. O oxigênio está em torno de 16. Eu coloquei um limite de acima de 20. Se estiver acima de 20. Por enquanto está próximo de 18. Cada placa pega a temperatura de 9 blocos em volta dela. Então fica tudo bem na média ali. Dá para controlar muito bem a temperatura dessa forma. Eu achei um design ótimo aqui de plantação. Talvez dê para expandir mais um pouco. Eu não sei quantos blocos a gente tem aqui. Deixa eu ver. Seria 27. 28 blocos, né? 52 que tinha? Não, 56. Mais 28 daria 92, eu acho. Eu não sou muito bom de conta. Mas daria talvez... Ou 92 ou 94. Daria para fazer mais uma área de plantação ainda com as flores de cera. Talvez eu faça esse design lá em Marense. Deixa eu voltar em Marense também que eu não lembro se eu mostrei ou não. Então nós fizemos essa plantação que era bem maior do que o normal. Porque o design aqui de Marense é diferente, né? Mas aqui eu vou deixar desse mesmo jeito. Não vou ficar modificando, não. Eu diminuí também a nossa geladeirinha aqui para 50 quilos. Porque estava 100 quilos de comida. A comida estava estragando quase que toda hora, né? Então é melhor eles fazerem o resto aqui de comida. O excedente, na verdade, não o resto, né? Ir direto para Águasho. Então lá não vai faltar comida agora. Porque a gente tem aqui os nossos lançamentos de comida. Eu vou colocar 5 quilos em cada pacote. Assim a gente não gasta tanto ali. E aqui funciona muito bem as duas plantinhas. Elas estão... Não estão conseguindo resfriar. Mas estão conseguindo manter a temperatura sem derreter os geradores. Então, para mim já está bom. E os radio-raios ficam repicando aqui até eles acabarem sozinhos. Mas isso aqui está funcionando bem. Eu não vou mexer por enquanto nessa área aqui, não. Tem coisas quebradas aqui ainda que a gente tem que acertar, né? Os cabos e tudo mais. Mas por enquanto não vou mexer. Outra coisa que a gente tem que ver aqui também foi em Tila. Eu tive que mandar comida de forma emergencial. Mandei as sementes lá para a Tocaria também. Mas agora a gente já voltou para Águasho mandando água e oxigênio. Estou mandando mais oxigênio, né? 95 ali contra 5 de água. E água lá em Águasho eu não estou usando, né? Então, vocês viram que tem bastante lá, né? Mas a gente vai dar um jeito nisso ainda. Aqui não temos nenhum dos foguetes. Está tudo normalzinho. Do resto da base eu acho que eu não mexi em nada. Ah, sim. Eu fiz aqui os nossos dois autocoletores. É... É, está certo. Eu estava pensando, o que eu fiz aqui? E eu bolei esse esqueminha também. Que eu acho que é bem legal para vocês copiarem. É fora da base. Tem o fiozinho de água lá para manter geladinho. Uma hora ou outra essa água vai acabar esquentando. Então eu jogo mais água fria depois que ela ferver. Sei lá. Nós temos os dois abridores de pacote com um farol-alvo no meio. Então é garantido que ele vai cair dentro da área dos dois abridores. Aí nós temos um autocoletor de um lado e o outro do outro. Vai conseguir alcançar esses pacotes e abrir automaticamente. Está tudo ligado ali bonitinho no sistema. E eu estou guardando a água que a gente busca lá de... Tocari? Eu esqueço do nome dos asteroides, né gente? E ele leva essa água poluída que a gente consegue até lá para baixo. Está vindo a 80 graus? Acho que está vindo daqui, né? Está vindo daqui, está certo. E esses canos vão vindo até aqui. Deixa eu ver se está tudo certo com o nosso sistema de água. Eu tive que colocar a saída de água aqui para cima. Porque estava toda hora enchendo de água poluída aqui por algum motivo. Porque entrava água salgada. Já tem salmoura aqui de novo. Atrapalhando. Vamos lá retirar, né? E eu não sei de onde que vem o sal. Porque não tem sal aqui em cima. Quer dizer, tem sal. A gente está vendo que tem sal. Mas eu não acho que ele ficar em contato com a água transforma em salmoura, né? Eu acho que não. Vai saber o que eles colocam nesse jogo, né gente? E aí nós pegamos, jogamos toda essa aguinha poluída lá para baixo. E aí a gente trata. E aqui está cheio de salmoura também. Vocês sabem como é que funciona, né? E o resto é resto. Está tudo funcionando muito bem nessa base. Algo que eu deveria fazer, ao invés de colocar fruto de seda em tocaria para fazer comida para eles lá. Eu deveria usar a planta que a gente tinha aqui primeiro. Que é aquela planta do pântano. Que usa água poluída. Porque lá nós temos uma fonte de água poluída. Eu já poderia usar direto para fazer a plantação lá funcionar. Inclusive com a temperatura baixa ainda, eu acho. Temos item disponível. Eu vou trazer uma gelafrio lá em Marense. Como é que a gente usa? Acho que já tem aqui também, né? É, tem duas já. Bom, não sei. Eu poderia usar em água. Vamos colocar tudo aqui. Aqui a gente poderia colocar aqui embaixo. Legal. Deixada funcionando aí. Eu duro que não vai ter fosforito para ela, né? Quanto faz. Bom, aqui nós vimos que eu preciso de uma roupinha para chegar até lá embaixo. Vamos planejar um local aqui então para colocar. Olha, aguentando sozinho. É sozinho que acontece isso. Eu não entendo por quê. Vamos tirar aqui algumas coisinhas. Vou deixar essa porta aqui aberta. Vou fechar por aqui. E nós vamos precisar... Eu vou fazer um caminho para cá. Vamos aqui na estação. Eu tenho... Nossa, deve estar algum barulho aí, galera. Desculpe se sair na gravação, tá? É... Ih, estou precisando de metal refinado. É, eu acho que vou ter que mandar de alguma base para cá. Ou então, vamos... O que o pessoal está sem trabalhar aqui? Eu gastei quase todos os metais que a gente tem. Vamos usar um cabinho comum mesmo. De ouro. Aqui. É, eu acho que está fazendo algum barulho. Vocês devem estar ouvindo algum barulho ruim aí. De vizinhos aqui, galera. Desculpe aí. É... Vou colocar aqui o nosso esmagador de rochas. E eu vou ter que fazer... É... Espera aí. Clica fora aqui. É. Vou ter que fazer... Metal refinado com isso aí, né? Que é o que a gente tem agora, por enquanto. Bom, eu não sei se eu mostrei para vocês, mas eu consegui fazer o foguete pousar. Demorou muito, porque eu fiquei jogando oxigênio fora aqui para tentar resfriar o local. Porque o foguete veio e ferveu tudo. Ele ainda está um pouquinho quente. Vocês podem ver que só essa área aqui do foguete está bem quente, ó. Certo? É... Mas agora está estabilizado. Eu comecei a jogar a água poluída do banheiro para cá, ó. Eu dei uma resfriadinha. E agora o nosso foguete está lá de boas. O problema é que ele não pode... Acho que ele pode sair aqui ainda, porque ele tem um pouquinho de oxilito. É... Nós ainda temos um módulo pioneiro aqui para colocar. Não sei porquê, né? E o nosso foguete está aqui. Tem um pouquinho de comida ainda. Barrinha nutritiva. Está tudo beleza, né? Ele está funcionando, por enquanto, né? Então, se eles quiserem, eles podem dormir aqui. É... Ah, espera aí. Eu tenho que colocar... Deixar alguma liberdade para eles mexerem no foguete. E, por enquanto, é dessa forma que a gente está lidando com as coisas. Olha lá. Já pararam de fazer tudo. Vamos gastar o que a gente tiver aqui para fazer o minério refinado. Acho que eu vou ter mais ouro, né? O problema é esse. Eu preciso... É... Não vou ter muita coisa para levar daqui. Vamos fazer o seguinte. Em Tocaria, eu estou levando água poluída para a Tila, né? É... Eu diria que aqui está muito legal. Só que em Tocaria, a gente tem muita... Muita... Muito mineral. E olha lá, o rádio-raio chegando de novo. E, galera, o sistema funciona. Ele continua mandando os rádio-raios aqui para o lançador. Só que tem um problema. Quando ele lança um rádio-raio, o lançador manda um pacote e já começa a limpeza. Então, ele gasta 30 segundos limpando os trilhos aí. E eu poderia fazer alguma automação diferente para, sei lá, demorar mais para lançar os rádio-raios. Mas, é muito trabalho. Não vou mexer com isso aí agora, não. Eu acho que a gente poderia mandar esses rádio-raios direto. Vamos tentar só remover um... Um caninho aqui. Para ele... Mandar a água para a Tocaria e depois eu mudo para... Para a água, Exu. Só um pouquinho. Para a gente mandar muito minério que tem aqui. Aqui tem muito ouro, muito alumínio também. Então, está cheio de mineral aqui. É de minério de ferro, na verdade. Minério de metal, não ferro, né? Ferro é um metal, mas tem outros metais aqui. Bom, aí o que eu preciso fazer? Eu queria... Deixa eu dar uma olhada e ver se eu tenho o trequinho do pântano lá. Jereia do pântano. Vou colocar como... Pântano. É balde do pântano. Eu tinha esquecido o nome. Eu não tenho o dele aqui, está vendo? Mas ele seria uma ótima planta para a gente colocar aqui. O problema é que ele tem que ficar quente, né? Então, aqui a gente está a 20 graus. Ele teria que ficar um pouquinho mais quente. Seriam várias plantações quentes aqui para a gente. Deixa eu dar uma olhada em Tila. Para ver se a gente tem sementes dele por aqui. Quase não tem, né, gente? Mil, trezentos e poucos. Não tem, né? Deixa eu dar uma olhada nela. O balde do pântano. É de 10 a 30. Até que ele ficaria dentro da temperatura lá. Então, eu não tenho que me preocupar muito com a temperatura, não. O problema lá em Tocar, eu acho que é a temperatura da água... Poluída, que agora vem super gelada, né? E a gente pode mandar ela vir aqui para alimentar as plantas. Vindo direto da nossa fonte aqui, que está... 28 graus. E está cheio de germes também. Eu teria que fazer uma limpeza de germes primeiro, né? Bom, mas... Dá para a gente fazer isso. Aqui nós só temos mais 200 quilos de água poluída. E eu vou poder limpar o nosso dançador. Aí, vamos já. Acho que ele não tem nem a saída. Não tem. Sabia que não ia ter. Olha só o quanto que eu tenho de amalgama de ouro e minério de alumínio aqui, ó. Tem muita coisa. Eu vou trazer... Bom, aqui acho que eu não alcanço. É. Tem que trazer daqui. E trazer no meio da parede. Vamos coletar tudo aqui. E aí eu vou colocar para... Armazenar aqui... Um minério de metal e amalgama de ouro. Então vamos mandar minério de alumínio, né? Permitir o uso manual. Pronto. Não sei porque eu estava sem o uso manual. Agora sim, o pessoal vai trabalhando. Vai passando as coisinhas para lá. Legal. Nosso lançador de rádio-raios aqui continua. Agora eu estou deixando ele para acumular 100, né? É bem mais seguro. Pelo menos vai segurando ali os rádio-raios. É, o pessoal trocando. Ih! Esse negócio vai sair bem... Uh! Bem na hora. Quase que pegou ele no caminho. Aí. Se o duplicante estivesse ali já era. Ia tomar um raião já. Então, muito bem. Agora eu vou acumular um pouquinho. Falta só esse último lançamento aqui com 200 de água poluída. Eu não me lembro se... Eu continuo mandando... É, continua. Aqui está certinho. Vamos dar uma olhada em Tila também. Estou puxando lá a água, né? Vamos lá. Ah, olha só. Está entrando água por aqui, eu acho. Samora... Tchararim... Legal. É. Aí nós temos que mandar... Esse balde de pântano aqui para... Tocaira, né? Para a gente começar a fazer essa plantação lá. O problema desses lançamentos aqui de Tila... É que demora muito para tirar todo esse oxigênio daqui. Então eu tenho que zerar tudo. Tirar todas as coisinhas para deixar livre. Na hora que lançar tudo, aí sim eu consigo... Mandar algum pacote de forma diferente lá. É, massa mínima eu coloquei até em 100 quilos aqui. Então vamos colocar em 200, porque agora eu tenho bastante coisa, né? Então vai lançar bastante oxigênio para lá. Aí a gente muda para lançar as sementes para tocar. E a gente muda a nossa plantação lá também. De hangarvore para algo que a gente utiliza, né? Porque aqui eu tenho bastante água poluída. Vamos começar até 1300 e pouco. Porque daqui a pouco começa a... Ah, já está estourando os blocos já. Não sei como é que a água acumulou tanto. Olha lá! Duas toneladas, cara! Caramba! O negócio está bugando aqui, ó. Três toneladas de água. Estou com medo aqui. Ah, foi porque o geyser ficou livre. A boca dele por causa do oxigênio. Nossa, tem 10, 20 quilos ali de oxigênio. Caraca! Então ele fica soltando água indefinidamente, né? Está bem que a porta não explode. Mas os blocos estão todos rachando. Vai ser interessante isso. Bom, deixa o negocinho mandando aí os rádio-raios. Já está chegando a minéria de alumínio. Está bom. Minéria de alumínio entrou no meio aqui. Mas assim que ele fizer um lançamento, eu troco para água. Deixa eu para a gente ter mais metal aqui. Que é o que está faltando, né? Eu não tenho alumínio e nem ouro. Eu vou fazer... Acho que duas receitas. Já consegui 100 de ouro. A gente vai fazer uma saídinha para cá. E depois eu vou ter que minerar mais também, né? Eu não sei para onde a gente pode sair. Se eu saio de um lado ou do outro ali. Aqui nós temos pacotes também. Eu tenho giz de água salgada. Acho que eu vou sair do lado da esquerda. Porque a gente tem uma boa escadona aqui. Para pegar o grafite, galera. É a primeira vez que a gente vai pegar grafite, hein? E com ele dá para fazer algum item... É... Super... Superior. Aqui embaixo eu coloco uma bombinha de gás. Só para remover o dióxido quando ele tivesse acumulado ali, né? E por enquanto não tem nada. Está só oxigênio ali. Eu tive que colocar o desodorizador aqui. Só para tirar uma bolha de oxigênio poluído que estava aqui no meio. É... E o oxigênio está faltando. Oh-oh. É... Ah, é. Ok. Ele está chegando ali no máximo e não está descendo. É... Vamos tirar esse abridor de pacotes. Por que está acontecendo isso? É uma boa chance de mostrar para vocês. A gente tem uma saída aqui em cima que está cheia de oxigênio. Só que aqui embaixo não. Justamente porque entre essa saída e essa daqui... A gente tem... Entre essa entrada, né? Que é a flechinha branca entrada. A gente tem duas saídas. Então é como se o jogo calculasse que a distância entre essa saída e essa daqui... Fosse... Igual, né? Então ele acaba dando esse trabalho aqui. Se eu desmontar o abridor de pacotes aqui embaixo, eu tiro essa saída de gás. E aí ele sabe que ele tem que sair daqui e entrar nas outras entradas. Então vamos remover aqui rápido antes que a gente fique sem oxigênio. Só tem oxigênio no quarto, olha lá. Aí, agora o oxigênio vai vir até ali embaixo. Muito bom. Tcharam! Por enquanto está fechado aqui também. Eu tive que abrir essa área e fechar aqui com bloquinhos, né? Para a gente conseguir chegar e buscar os pacotes. Olha lá, o pacotinho funcionando automático. Acho que já chegou... Comida, né? É. Está vendo só comida? Vamos lá, entila. Eu estou lançando ainda água e oxigênio para lá. Vamos tocar e a gente já lançou? Lançamos, beleza. Agora eu vou mudar para... Água e chuva, para a gente mandar alumínio direto para lá. Vamos mandar 200 kg de alumínio a cada lançamento aqui. Cada rádio-raio, basicamente, né? E é 80. Vou manter... Opa, olha lá. Chegou 100. Quase. Ah, já está no máximo já. Ah, é porque tem que estar o tempo correto, né? Mas beleza, a gente está aí com alumínio indo para água e chuva agora. Bom, agora o nosso próximo problema. O pessoal está paradinho aqui. Poderia mandar uns ótimo trajes também. É, eu vou usar ótimo traje lá. Não vou usar outra coisa não. Aqui eu não sei se eu tenho fibra de caniço também. Então... Tem muita coisa que a gente tem que ver ainda. Vamos para a tila. É, aqui temos um pequeno problema. Está entrando lá o oxigênio e água e tudo mais, né? Isso aqui eu acho que não está funcionando. Está funcionando o tempo todo? Só falta rádio-raio? Olha lá. Porque é muito, né, rádio-raio? É 70. Ah, está, beleza. Está funcionando. As coisas pararam de quebrar por aqui. E eu teria que mandar os trajes lá para a água e chuva. Eu não sei se eu mando um traje de chumbo. Porque lá... Acho que seria melhor. Lá está cheio de radiação. Está praticamente seguro, né? Mas... É hora que está completamente seguro. Aqui já não está. Pouco seguro. Só que chumbo é difícil de consertar, né? Eu queria só o ótimo traje que seria mais fácil. E ele ocupa muito espaço também. Vamos ver quantos que nós temos aqui de oxigênio e água. Então, tem bastante. Dá para ficar utilizando aqui à toa, né? Olha aí. E o dióxido vai lá para baixo. A gente joga ele fora aqui desse lado. Bom, então... Não sei se já chegou ainda os itens. Mas vai chegar depois o alumínio, né? Vamos fazer 12 receitas. Que vai vir uma tonelada e pouco já daqui a pouco. E eu acho que dá para fazer alguma estação... De... Atmotrade. Legal. Justamente de ouro, né? A única coisa que a gente tem por enquanto. Eu não sei onde que eu faço ele. Aqui a gente tem uma saída de... Água poluída. Eu acho que eu vou fazer ele para cá. Só temos dois duplicantes. Vou fazer dois trajes. Deixar aqui. Vamos fazer o nosso caminho para cá. Ali na frente eu vou colocar alguma portinha também. E a gente vai parar de jogar o oxigênio fora desse lado. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas a gente vai parar. Vai ter alguma escadinha para a gente descer por aqui. Eu só construí duas para eles não tentarem descer até lá embaixo. Vamos só construindo. Assim que eles conseguirem... Já fica melhor para a gente. Depois eu vou fechar aqui e continuar a escada para cima também. Legal. Eles podem fazer isso daí enquanto não vem o alumínio. Quando chegar o alumínio aqui ele já cai direto para a nossa saída de transporte também. Não sei se vocês viram. Ah não, ele solta aqui em cima. Ah lá, acabou de chegar. E é justamente o alumínio, não é não? Ah não, é mais comida. Por enquanto não vai vir alumínio, eu acho. Deixa eu ver. Desfez agora o pacote. E nós temos, através da porta número 1... Vamos, jogo. Atualiza. Ah, oxigênio. Fruto de seda grelhado. Está cheio de sementes. Nossa, até é semente frondosa. Mas por que está vindo semente de seda para cá? Fruto de seda grelhado. Estranho. Algo muito estranho aconteceu aqui. Eu não lembro de ter mandado alguma coisa para lá. Isso aqui está indo para a Águisho. Marense. Marense. Ah, Marense. Acho que estava mandando semente de seda. Não. Que doido. Aqui ainda está com minérios de alumínio. Nenhum. Gerador ainda lançou. Parabéns. Está colocando minério de alumínio aqui ainda. Está cheio de minério de alumínio já. Beleza. Vou dar uma esperada aqui um pouquinho. Nossa câmera de hardbolts ali está quase cheia. Vou até trocar o portão buffer aqui. Vou colocar 120 segundos. Porque às vezes demora mais. Por causa da limpeza que eu falei lá dos trilhos. E vamos esperar. Essa plantação ficou bem legal. Eu vou fazer talvez o mesmo esquema para o negócio de geleia de pântano. Só que vai ser menor. E aí tem que ver como é que eu vou fazer aquilo ali. A gente vai dar uma olhadinha depois. Cápsulas curativas. Vamos trazer aqui mesmo. Muito bom. Nenhum redbolt vai ser lançado agora. Por enquanto. É. Por enquanto não. Então vamos só esperar minérios para lá. Gente. Eu não sei se vai chegar alguma coisa agora. Mas eu vou esperar eles construírem aqui também. E daqui a pouco eu já volto. Muito bem gente. Conseguimos aqui o alumínio. Pelo menos uma parte dele. Falta um pouquinho de recursos ainda. Mas já temos dois locais para fazer o traje. O que falta agora é construir o traje. Antes disso. Eu gostaria de dar uma geral na nossa basezinha aqui de água. Deixa eu tentar tratar dessa areia aqui. Que vai acabar caindo na cabeça deles também. Eu vou abrir uma nova área aqui em cima. Para a gente colocar baterias e outros instrumentos ali. Olha lá. Vem a areia. Ali acho que vai cair em cima da bateria. Vamos deixar a prioridade de nove já. Que é para retirar a areia que vai cair ali. Vamos lá. Vou fazer em um por um. Eu vou subir algum nível ali em cima. A gente constrói um outro teto de uma proteção um pouco maior ali. Para os nossos duplicantes. Dentro da cápsula eu tinha... Acho que só o traje de chumbo. Eu não quero fazer o traje de chumbo não. Vamos fazer o ótimo traje mesmo. Que é mais tranquilo. Vou fechar toda essa área. Por enquanto ainda não temos o traje também. Não sei se eu mando o traje para cá direto. Ainda estou meio em dúvidas ainda. Eu acho que eu vou fazer eles construírem o traje aqui em uma nova área. Fica um pouquinho melhor. Tocar e eu consegui mandar o alumínio. Acho que vai mandar daqui a pouco no próximo dia. Nossa câmara de rádio raio está quase cheia também. Então é só aguardar também para ela continuar mandando o tempo todo. Na questão de vir aqui as sementes de seda... De balde de pântano. Acho que Tila ainda não enviou. Eu estou enviando para a água, chumbo. Nem essas sementes aqui conseguiram ir para lá. Eu coloquei para as sementes de balde de pântano. Acho que eu vou mudar já para a tocaria. Porque se cair alguma semente, pelo menos ele vai direto... Olha lá. Acabou de lançar o oxigênio para lá. É porque custa menos o lançamento. Tá bom. Vamos só mandando todas as sementes de balde de pântano. Tem uma tonelada de semente original. Eu acho que vou mandar só elas mesmo. E aqui em tocaria eu acho que está... Lá em cima. Está cheio de radiação, não está não? É, pouquinho. 45. Lá fora que o bicho pega, né? É. Tá bom. Depois a gente troca isso aqui por plantações de balde de pântano. E eu vou ver como é que eu vou corrigir elas para ficar mais próximo desse design também. Acho que vai ficar melhor para a gente. Vamos dar uma olhada agora aqui em tocaria. Deve estar quase no limite já, né? 86 rádio raios. Eu queria muito que ele mandasse mais rádio raios do que o normal. Para a gente fazer a câmera aqui funcionar. É muito legal quando ele fica lançando raios. Um atrás do outro aqui. E falta bem pouquinho também, né? Ele vai mandar 100. É, mas dá para fazer um lançamento e vai sobrar um pouquinho. Acho que ainda não dá para ficar o tempo todo, não. E essa água que eu tenho que limpar dali também, que está muito sujo. Tudo já está geladão, né? Está bem legal. Vamos lá em água, deixa eu rapidinho. Já chegou mais minérios? Chegou mais água e oxigênio. Acho que está chegando. Eu poderia usar o resto do alumínio que a gente tem aqui. Ih, eu tenho bem pouco. Está faltando chegar mais carregamentos. Acho que é porque eu estou usando tudo em alumínio aqui, né? A gente tem que usar para trocar os cabos. Olha lá. Um, dois, três, quatro, acabou. Caramba. Estou fazendo um pouquinho mais de cabinhos de alumínio aqui para terminar o nosso esquema de energia. E vamos tentar também, enquanto algum deles estiver sem nenhum trabalho, eu vou escavando aqui para a gente abrir a salinha. Acho que pode fazer só de arenito mesmo. Vamos fechar até aqui. Nossa, acabou até o arenito agora. Vou fechar na área de cima ali. Aqui eu posso fechar direto porque não vai ter hidrogênio nessa base, né? A gente vai só retirando tudo. E aqui vai ser uma outra salinha. Vou subir a escada até lá. Continuar essa escada super esquisita no meio da base aqui, mas tem que ser ela mesmo. Eu faço com um chãozinho aqui para a gente continuar a nossa exploração. Legal. Vou fechar essa área aqui com um bloquinho a mais. Vamos usar o que é o arenito também, né? O que tem aqui. O arenito está acabando, cara. Estamos gastando muito, hein? E eu vou colocar aqui para a gente fazer o nosso traje do Atmo Traje. E aí sim, vamos começar a buscar o grafite. O que eu quero fazer com essa base? Eu quero que ela seja produtora de fulereno, que é um dos ingredientes novos da forja molecular. Eu estava pesquisando ela aqui. Olha só. Forja molecular que a gente vai utilizar para fazer o fulereno. E o fulereno usa o grafite. Eu posso enviar o enxofre direto de Marense para cá, junto com a comida que está vindo. E alumínio a gente pode continuar mandando de tocaia para cá e ir refinando. Então é bem pouquinho de alumínio, dá para mandar algumas receitas só e já está bom. A gente faz o fulereno. O fulereno eu posso mandar daqui, de volta para... Bom, onde eu preciso do super resfriador? A gente pode mandar de volta para a Tila. Porque lá eu posso fazer o super resfriador e a gente começa a tentar trabalhar com hidrogênio líquido e oxigênio líquido. Acho que vai ser mais divertido assim. Os outros itens da forja, por enquanto, a gente ainda não tem acesso, né? A resina e o nióbio. Então eu vou deixar para lá por enquanto. Mas essa base aqui vai ser produtora de fulereno para a gente mandar para outra base. Eu acho que vai ser mais legal para a gente fazer nesse local, né? Ih, vocês não estão conseguindo dormir aqui, gente. Vamos esperar eles comerem, depois eu troco ali. Ih, aqui também está cheio de aranha. Cadê a outra duplicante? Oh, oh, emergência. Onde que está? Ah, está no foguete. Com certeza. Quer ver? Não. Ah, é. Acabou de sair do foguete. Que espertinho. É a vitória, né? Saiu antes de eu ver ele. Falei, caramba. Vamos tentar colocar esse cavalo aqui no máximo. Ah, o outro foi... Eu fui dormir lá em cima. Também bloqueei o próprio quarto, né? Burro demais. Vamos tentar limpar isso aqui. Continua caindo o fruto de seda. Quando tiver bastante alumínio aqui, eu vou fazer um caminho direto daqui de fora para dentro da base. A gente muda essa área. Talvez deixe uma área maior somente para a cozinha aqui, né? Vai ficar bem melhor. Mas por enquanto fica essa bagunça aí. Bom, como está demorando um pouco também para a gente... É, a vitória tem medo de dormir no escuro. Então, é por isso que eu coloquei essa lâmpada aqui, viu, gente? Peculiaridades dos clicknets, né? Então, abrindo ali o caminho. Aí. E agora é só eles construírem essa área. Bom, eu vou esperar a gente fazer a nossa produção de Atmotragis. Para não demorar muito no nosso episódio aqui com... Só vendo eles trabalhando, né? Mas, desde já, eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão assistindo o episódio. Muito obrigado. Deixem o seu gostei para ajudar na divulgação da série. Compartilhem a série com mais amigos aí. Não precisa acompanhar desde o primeiro episódio. Como a gente pode acompanhar do episódio qualquer aqui, que é bem divertido também. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou respondendo depois. Bom, o nosso Red Bolt está quase cheio. Já mandou mais algum rainha para lá, né? Eu vou só aguardar. Talvez a gente consiga mandar bastante alumínio lá para frente. E aqui também, eu acho que vão vir depois o balde do pântano. Aí, já chegou já. Então, eu vou preparando aqui a nossa nova plantação. E aí, eu mostro para vocês como que eu fiz essa plantação aqui de balde de pântano, certo? Vou pensar no design legal aqui. E daqui a pouco eu já volto. Bom, galera. Aqui em Tocar, eu decidi fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer ainda a plantação de sementes de balde de pântano. Só que eu vou fazer ela menor. Não vai ter tanta comida assim. Até porque nós temos quatro duplicantes aqui. Não precisa de tanta comida assim, né? Eu vou começar já removendo todos os itens. Vamos começar pela parte de cima aqui. O que vai delimitar a nossa plantação vai ser o autocoletor. Eu vou fazer baseado nele. Então, eu iria fazer essa construção e depois mostrar para vocês. Mas eu acho que é melhor a gente já fazer tudo junto. Porque aí eu consigo ir mostrando como que eu vou pensando quando eu vou fazer uma nova plantação. Aqui eu estou tentando buscar mais rocha ígnea porque eu acho que eu vou usar bastante. nos encanamentos e tudo mais, né? Então, vamos só puxando tudo. Bom, a primeira coisa que eu penso em quando eu vou fazer algum sistema de plantação é na própria plantinha, né? O balde do pântano, ele precisa de escuridão. Então, não vai ter problema com luz. Não posso usar esse mesmo design aqui, né? Não tem necessidade. Ele vai precisar de água poluída. E tem que estar em uma temperatura entre 10 e 30 graus. Vamos retirar o resto das coisinhas aqui. O encanamento, eu vou ainda fazer esse resfriamento aqui. Só que agora, eu não sei se ele vai ficar nesse ponto. Então, vamos tirar o interrompedor de líquidos. E todo o encanamento aqui, só para não atrapalhar. Quero pensar livre ali primeiro. Eu estou tentando retirar as plantas que a gente já plantou. Que a gente já colheu, né? Só que eu vou fazer só na primeira fileira, por enquanto. Depois a gente troca tudo de uma vez. Senão, eles vão acabar ficando sem comida. Eu tive um pesadelo aqui de ficar sem comida. Então, é melhor a gente não se precipitar, né? Vamos só tirar a primeira fileira. Eles já vão escavando a plantinha. Vai uma por uma na cena. Então, a primeira coisa é a planta. A gente já sabe que tem que ficar no escuro. Tem que ser alimentada com água, né? Poluída. E deixa eu retirar esses outros últimos aqui também. Esse aqui também. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a pensar em como eu vou fazer isso daqui. Algo que eu também delimito muito a nossa plantação. Que eu gosto de delimitar assim. É o alcance do autocoletor. Porque ele consegue alcançar nove blocos em volta dele, né? E quatro blocos de altura ali. Então, se eu construir ele aqui no meio, Eu já sei que eu vou usar esse tamanho de sala. Eu vou fazer pequenininho mesmo. Não vou fazer muito grande, não. Então, o autocoletor vai ficar lá em cima. Ele consegue chegar até aqui embaixo. Só que... O balde do pântano, ele não tem... Não precisa de muita altura. É dois blocos, se eu não me engano, né? Então, a gente pode fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui embaixo. De proteger a salinha. Para ele ficar em uma temperatura legal. Eu posso retirar esses autocoletores aqui embaixo também. Posso inclusive retirar agora, já que eu não vou utilizar por um tempinho, né? E de um lado, a gente vai ter a coleta dos itens que forem colhidos, né? A geleia do pântano. Vai direto para a cozinha aqui, igual a gente tem. E do outro lado, a gente vai ter o nosso controlador de temperatura. Naquele mesmo esquema. Interrompedor, sensor de temperatura e tudo mais. Então, vamos só passando ali de um lado para o outro. É, em água, acho que as coisas estão melhorando lá. Já mandei alguns minérios de domínio para lá. Vamos fazendo devagarinho. Talvez isso aqui não vai ser a melhor plantação ou mais eficiente, tá? Eu só estou querendo fazer um sistema que fique compacto e fique bem controlável aqui. A água poluída. Vou ter que trazê-la até essa entrada aqui, ó. Então, nós vamos ter três bloquinhos. Um, dois, três, quatro do autocoletor. Aqui seria o bloco da porta já. Eu acho que vou fazer o mesmo esquema que a gente fez ali. Vou descer nesse nível aqui. A gente vai ter um espaço livre. Que eu vou utilizar talvez para acumular água poluída. Para a gente utilizar nas plantações. Eu acho que vai ser legal. Não vai ficar uma plantação tão grande, tá gente? Então, talvez vocês não precisem fazer igual eu estou fazendo aqui. Vamos tirar um bloco de cada vez aqui, né? Um bloco sim, um bloco não. Então, a gente troca eles por blocos hidropônicos. Olha aí. Posso fazer de alumínio ou de amálgama? Sei lá, fazer de amálgama porque agora o alumínio está indo para outra base. Ih, vocês tiraram o chãozinho daí, gente? Ah não, aqui fora não vai ter. Caramba, peraí. Vamos colocar um bloco aqui, senão eles não conseguem sair. Vou dar de 9 nesse. Nada a ver. Estão presos ali e nem estão sabendo. O encanamento agora, eu vou remover essa área aqui. Esse aqui também. Aqui, acho que ainda não. Eu vou fazer o nosso... Nossa irrigação, né? Aqui por baixo. Por isso que eu estou buscando rocha ígnea lá embaixo. Porque vocês viram que vai gastar bastante. Vamos fazer daqui pra cá. Vou interligar tudo. E nós vamos ter o abastecimento de água poluída quente, né? Mais ou menos quente. Não vai ser tão quente, não. Desse lado aqui. Eu acho que inclusive esse cano não vai precisar. É, porque aqui eu acho que é o máximo que a... Não. Ih, aqui nem precisava também. Então essa horta não vai aqui. Vamos tirar ela. Tiro o caninho dela também. E esse aqui também. Legal. Agora o resto das estruturas eu posso remover também. As outras hortinhas que não precisam d'água, né? Tá muito bem. Vamos fazer a horta de ouro aqui. Nossa, que chique. Ah, eles tiraram todas, caramba. Aí. Já temos a entradinha ali. O cano vai ser a mesma coisa. Como é uma horta menor e tem nove blocos de largura também. Dá pra gente colocar três placas de condução térmica. Por exemplo, se eu colocar uma aqui, pula dois, outra aqui, pula dois, outra aqui. Já tem o controle total dessa linha ali de temperatura. Então vamos dar até um zoom aqui pra ficar melhor. Esse primeiro cano, eu vou fazer ele de ouro, né? Porque parece que tem alta condutividade aqui. Um, dois, três. E nós vamos trazer da saída, passando pelos três canos e voltando para o caminho, talvez. Aí eu tenho que fazer uma forma... É, eu não sei se eu tiro toda a saída dessa água. Acho que eu vou sair tudo pela esquerda aqui, ao invés de... É. Vamos saindo pra cá, ó. A gente coloca essa água depois num cano principal de saída. E aí ele desce... Ih, ele só não vai passar por aqui, né? Será que dá pra passar a ponte por cima do... Do bloco de obsidiana? Obsidiana não, o neutrone, né? Tô achando que é Minecraft aqui. Bom, a nossa plantação tá quase lá. Nós vamos colocar aqui a semente de balde de pântano. Eu iria colocar outras sementes especializadas aqui, mas... O outro precisa de radiação só e usa mais coisa, né? Produz mais também? É. 2.800 contra 1.840. Produz o dobro. Vou deixar a original mesmo. Não tem nenhum problema, né? Vou colocar aqui 3, 6, 9. Legal, olha aí. Toda a nossa plantação já é bonita. É, essa hortinha aqui nós vamos desmontar ela. Vou colocar o bloquinho aqui pra sair o oxigênio. Acho que não vai ter hidrogênio bagunçando a nossa base aqui, né? Tem. Tem. Oxigênio poluído. Mas eu vou deixar assim. Vou colocar a portinha pra cá também. E a gente troca aqui para um bloco de abate. Agora já chegou as plantas. Aqui embaixo eu vou fechar tudo. Pra ficar bem isoladinho mesmo a temperatura, né? E a nossa sala vai ser super controlada a temperatura. Se tiver acima de 20, a gente passa por ali. Por enquanto não dá pra fazer nada por causa da saída, né? Que legal. É um sistema super compacto de plantação. Eu quero ver como é que vai funcionar. Se der pra fazer essa ponte por cima do bloco de neutrônio, ele vai ser bem legal. Vamos copiar aqui. Vamos ver se eles constroem. Ah, não constroem. Que droga. Eu acho que vai ficar na frente do outro bloco, hein? Então eu vou ter que tirar por outro local, né? Eu acho que eu vou passar pra frente mesmo. Fazer um cano de saída. Eu posso colocar ele no mesmo cano. O duro é que talvez a água vai ficar um pouco quente, né? Eu colocarei essa aí daqui, a primeira do que a outra. Nossa, vai ficar muito cano pra ela ir pra cá. Eu vou pensar ainda, mas eu provavelmente vou ter que trazer pro lado de cá. É bom que é água poliva também, né? Dá pra gente manter ali. Nossa plantão sozinha tá quase lá. Vamos colocar mais um chãozinho aqui. Retirar esses blocos aqui. Não retira o bloco antes de construir o outro, caramba. A coisa ficou presa aí, ó. E aqui do lado eu vou colocar agora os tanques pra gente armazenar água poluída. Água poluída eu não tenho nenhum cano trazendo ela direto pra cá. Isso tá meio preocupante aqui. Só tem cano de água fria, água quente e poluída. Nossa, tá aqui embaixo, ó. Nossa, aqui um monte de curva aqui. Acho que eu vou trazer ela daqui pra cá. É, não sei como é que tá funcionando esse esquema de canos aqui, não. Tá vindo pra cá. Ah, é. Pulando pra cá, legal. E eu vou levar essa água poluída lá pra plantação de alguma forma. Porque aqui vocês sabem que tá super cheio de canos aqui, né? Acho que essa água poluída não precisa ficar recirculando. Ou eu posso fazer ela recircular lá por baixo. É, eu vou achar alguma forma aqui de modificar todo o sistema pra ficar mais simples. Mas vocês viram que tá dando muito trabalho agora, né? Pra consertar tudo. Então eu acho que eu vou esperar um pouquinho aqui. finalizando a nossa salinha. Vai ser desse tamanho a nossa sala. Sei que tá super ineficiente, né? Não tá o melhor do melhor aqui. Mas eu me divirto. Vou colocando aqui as coisinhas pra interligar. Falta só o nosso elevador de itens. Carregador de transporte, né? A gente coloca ele aqui. E aí carrega os itens bem no canto lá pra baixo. É, se não fosse o nosso neutrônio atrapalhando ali daria pra gente fazer certinho essa plantação. Mas vamos lá. Falta muita coisa ainda pra gente construir. Vou terminar essa parte aqui e daqui a pouco eu já volto. Vou orientar todos os canos aqui. Pra não ficar essa bagunça imensa aqui, gente. Tá faltando até oxigênio porque eu coloquei a saída de água lá em cima, né? É. Liguei os canos aqui. Deve tá travando tudo. Daqui a pouco vai faltar oxigênio. Beleza, galera. Vamos aproveitar esse novo dia aqui pra mostrar pra vocês todo o sistema. Eu modifiquei o nosso cano de resfriamento da base aqui da seguinte forma. Cada área que precisa ser resfriada tem um interrompedor que faz o líquido passar por dentro dele, né? Eu tava usando outro cano pra jogar a água que foi teoricamente esquentada aí do ambiente. Só que como a gente tá bem próximo da temperatura agora não faz muito sentido eu ter um cano separado só pra isso aí. Eu faço um cano principal que passa o líquido frio e o mesmo líquido que passa dentro da salinha pra resfriar ela já volta no mesmo cano com uma prioridade sobre o cano principal, tá vendo? Se entrar alguma água aqui, ela vai sair de imediato. Olha só. Essa aqui, ó. Acabou de passar pra resfriar e tem prioridade sobre o que tá vindo no principal. Como o líquido ainda não esquenta tanto, a gente pode ver que continua ali a mais ou menos a 7 graus, né? Eu não perco o tempo de resfriamento. Foi pra 11 graus aqui tá menos 5 11 e aí ele volta a ser resfriado de novo. É muito difícil o mesmo líquido quente mais ou menos quente, né? Passar de novo no mesmo local. Mas a gente continua tendo um cano de resfriamento aí pela base toda. Olha só que legal. Aqui embaixo nós temos... Eu não sei como é que entrou essa água limpa aqui. O negócio já tá dando problema aqui, hein? Se aconteceu... Ah, acho que ela veio de lá de cima. Não sei como. Mas a gente tinha esse cano de água poluída que vai passando pra levar pra Tila e pra outros locais, né? Ele tá a mais ou menos 27 graus que é a temperatura do balde do pântano que é o quanto ele precisa. Então eu já fiz um caminho dele aqui. Olha lá! Uh, bem... Isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha lá! o rádio-raio indo e voltando pra mandar o alumínio. De ovo de drequinho? Eu não tinha colocado ovo de drequinho, não. Mas tá bom. Olha, ele tá gastando os rádio-raio. Estão pulando pra lá e pra cá. Ele demora muito pra limpar os trilhos, mas agora vai, ó. Foi um... dois, três, quatro... Ele continua ligado porque o rádio-raio mantém com o portão buffer aqui, né? ligado durante todo esse tempo. Só que aí, olha só. Ele gasta muito tempo limpando trilhos. Não vai nem pra usar o último lançamento, eu acho. Portão buffer de dois minutos. Aí, conseguiu lançar. E... Mais um. Último. Aí. Até que gastou tudo, mais ou menos. Sobrou 96 rádio-rais ali. Mas mandamos muita carga agora pra água, Ixu. Então, vamos ter vários minérios de alumínio aqui pra refinar, né? Deixa eu até aumentar ali a nossa produção dele, que eu acho que tem bastante agora. 2.400. Vou fazer... 12 receitas. Metade, né? Vai vir mais depois. Mas por enquanto é isso aí. Bom, a nossa fábrica de exotragem, eu posso fazer ele de alumínio agora. Tá faltando fibra de caniço. Bom, a gente tá vindo com ovo de drequinho pra cá, mas eu não quero mexer com animais nessa base, não. Vamos mandar ovo de... Fibra de caniço pra cá, vindo de outra base. Vamos fazer dois trajes, né? E o desgastado, ele usa fibra de caniço também. Mas tá bom. Ótimo traje desgastado, a gente vai fazer sempre. Ah lá, tá chegando mais alumínio. Quem pode mandar fibra de caniço pra cá? Essa é a pergunta. Marense, será que pode? Não sei nem se eles têm... Não tem nem envio de itens ali. Vamos colocar aqui da nossa base principal. Que eu acho que ainda tá indo pra... Tá indo pra trocaria. Tá indo pra trocaria levando o quê? A semente dos bodes de pântana. E por que não tá enviando? Ah, porque cada um deles tem menos do que cento e pouco ali. É, eu gostaria de retirar os itens daqui. Será que tem como? Não dá, né? Coletar os itens que estão lá dentro. Esse aqui tá travado mesmo. E até agora eu não mandei pra nada. Eu precisaria mandar para... É... Água e show agora. Vamos pensar um pouquinho. 70. Caramba, eu tinha que tirar... Se eu colocar pra compostar? Ah, isso. Vamos colocar pra compostar. São sementes... É... Mutantes. Eu não quero cuidar delas, não. Vamos compostar pra tirar elas dali. Fica até melhor. Aí agora... Eu vou levar pra água e show a fibra de caniço. Acho que eu tenho bastante aqui, não tem não? Material fabricado... Não, é... Ingrediente industrial. Zero quilos. Temos muito, gente. Caramba, onde que eu tenho a fibra de caniço? Aqui tem só... Olha lá. Tá cuidando do dreco. Acabou de cortar. Onde que tá a fibra de caniço dessa base? Eu acho que eu tô levando pra marense. Quer ver? Vamos escrever fibra ali. Rápido joguinho. Agora que a gente tá conseguindo fazer a nossa exploração em água e já tá indo mal bem. Fibra. Tá zero. Deixa eu ver se não tá indo pra marense. Quer ver? O que que eu tô usando o Atmo Atragem, né? Tem até Atmo Atragem no chão aqui. Ah lá, a danada aqui. 54. Vamos mandar ela então para... Ah, não deixou não. Já tava já. Como é que eu coloco itens aqui? Aqui. Vamos colocar Permitir. Uso manual. E eu vou enviar fibra de caniço. Propriedade alta aqui. Alta aqui. Ih. Não, pode ser mais alta do que a geladeira, senão você esvazia a geladeira. Aí. Mandaram um monte de comida já. Vamos colocar coletar somente. E aí. Eu... Ih. Já buscaram? Já sumiu da linha, hein? E agora? Cadê? Caramba, eles pegam um item tão rápido que eu nem vejo onde que tá. Vamos dar uma olhada onde que está a fibra de caniço. Aqui. Não sei por que vocês levaram até lá embaixo, né? Colocar coletar. Prioridade 9. Eu acho que não tem que levar pra cá, né? É, não estão fazendo caminho infinito com ela. Uh, temos itens disponíveis. Alga. Estão usando em lugar nenhum, né? Vamos deixar em Tila. Alga. Serve pra alguma coisa. Pronto. Voltando para a Tocária. Continuamos enviando minério de alumínio pra lá. Acho que eu vou parar um pouquinho porque já tá bom, né? Já chega. Por enquanto. A gente dá uma olhadinha aí pra ver como é que tá. Nosso sistema de água. Faltou só esse cano. Esse cano aqui eu quero remover agora. Eu queria mostrar pra vocês a ideia que eu tive. A gente vai usar o mesmo esquema de jogar água já resfriada no mesmo cano de entrada. Pra ele continuar no looping, né? Então deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que esquema de pontes maneiro. Aqui a gente vai ter a água que vai resfriar a sala e ela vai entrar com prioridade no cano principal, certo? Aqui, ó. Aí esse cano principal de resfriamento continua daqui pra cá. Aqui nós temos o cano que vai pra alimentação das plantas. Eu vou ter que remover esse cano. Olha lá, ele já resfriando tudo ali. E nós vamos utilizar essa saída aqui que vai ser da água para alimentar as plantas. Daqui pra cá eu não posso usar uma ponte porque não tem espaço mais pra colocar a ponte. Ele vai ter que vir direto. E aqui vai ser outra salinha, então vai ser o mesmo esquema pra outro desse aqui, ó. Eu acho que é isso aí. Ali eu vou ter que colocar uma planta. Acho que a primeira planta vai ser mais priorizada aqui. Mas fazendo dessa forma ainda dá certo. E aqui eu posso remover esse cano já. Vamos fazer o caminho principal. Retirar todo esse sistema aqui. Ele acho que estava com água. Ele está com água. Beleza. Vamos retirar tudo aqui por enquanto. O caminho aqui também. A gente já vai trocando tudo já pelo sistema novo. Tira aqui, tira aqui. Tcharará, tcharará. E lá vai a água poluída super gelada. Maneiro. Então quase lá. Eu preciso só fazer só cortar esse caminho aqui, ó. Porque tem que continuar ele pra baixo também, né? Mas... Vamos lá. Eu vou fazendo pra cá. Tem uma ponte. Depois tem outra ponte pra cá. E aí ele desce mais três ali, eu acho. Vai ficar um monte de pontes. Vocês sabem como é que funciona a nossa base, né? Mas... Funcionando é o que importa. Uma pra cá. Outra vem aqui. E a outra vem aqui, né? Que é a de entrada. Isso. Vai ter a plantaçãozinha. Vai ficar legal, hein? Acho que eu vou fazer a cozinha até na vertical aqui, do lado das plantações. Vai ficar mais bonito. Estamos quase lá. Deixa eu terminar só a saída. É, vou fazer mais uma aqui. Ah, um, dois, pra cá. É isso? É. Que estranho. É difícil copiar o negócio sendo que tá ali em cima, né? Aí aqui vem pra baixo. E eu acho que daqui já pode continuar até o caminho normal dela. Então eu só quero fazer isso só pra cortar. Nossa, eu tô bugando aqui, gente. Tem muita coisa pra... Muita ponte. Muita coisa pra olhar. É, aqui é o caminho principal, é isso? É, se eu terminar essa, só essa... Esse encanamento aqui, já dá certo pra gente. Que é o encanamento de resfriamento principal. e o resto depois a gente já acerta daqui a pouquinho. Ali vai ficar muito frio, acho, se a gente não conseguir tirar aquela água dali. Por enquanto tá em 18 graus, então tá... Tá beleza. Vamos dar uma olhada ali certinho. 18 e pouco. É, já fechou ali. Beleza. Vamos lá. Termina tudo aí, gente. Olha lá, o pessoal fazendo tudo rapidão. Vai ter três plantações pequenininhas, né? E eu acho que vai dar o tanto certo ali pra gente. Vai, falta só mais esses daqui agora, pra gente finalizar. Mas eu só quero tirar aquela... Esse encanamento daqui, ó, que ele tá atrapalhando. Assim que tiver outro caminho, né? A gente remove essa ponte aqui já. Aí eu posso passar de um lado pro outro aqui pra gente alimentar as plantações e começar realmente a fazer comida. Olha lá. Inverteu. Tá tudo certo. Falta esse aqui. aí, acabou. E pronto. Olha aí, a nossa água recirculando com prioridade, ó, pro resfriamento. Beleza, passou. O sistema vai voltando. Olha aí que beleza. Muito bom. Vamos retirar agora esses canos extras aqui. A gente não vai utilizar, né, por enquanto. Chega nesse último aqui. Esse aqui eu tenho que tirar com prioridade. E agora a gente vai alimentar as plantações com aguinha novinha em folha. Olha que beleza. Esse tag aqui eu fiz apenas pra acumular água e manter a temperatura em torno de 20 ali, tá, galera? Olha lá. Já vai pras plantinhas agora. É, finalmente os baldes do pântano tão crescendo tão crescendo. E com a temperatura correta ainda, né? É, a gente coloca pra buscar o balde do pântano. É, aqui. É carne de planta? Não. É, não, não, como é que é o negócio? Carne de planta? Ah, geleia do pântano. Nada a ver. É, prioridade 9, né, ali. E eu vou colocar a energia aqui também. Então a gente vai descer tudo retão, né? Vamos usar isso aqui. Pronto. Tcharam! Temos aí a nossa primeira plantação funcionando. Agora eu vou aproveitar até pra remover esses outros essas outras plantações aqui. A gente vai começar do zero, né? Legal. Não sei como é que eu vou alcançar ali ainda, o que eu vou fazer desse lado. Mas temos a primeira plantação. Olha aí, gente, que bonito. em torno de 20 graus, nada, bem ameno ali, as plantinhas crescendo. Tá na escuridão, tá do jeito que elas querem. Muito bom, a gente vai repetir esse daqui pra baixo, né, algumas vezes. E daqui a pouco vai tá tudo bonito. Enquanto isso, em água e chum, nós não temos fibra de canis. É, eu mandei de Tila. Cadê? Essa minha voz está muito ruim. Tô falando há tempos já, hein? Desculpa, gente. Tá ruim aqui. É... Eu tô lançando os negócios pra lá, ó. Que me diga nisso. 52 quilos? Por que você não manda direto, então? Vamos colocar 52 aqui pra ele mandar de uma vez. Ou 50, porque aí sobra um pouquinho pra cá. Esse é o próximo lançamento, não vai não? Já tá com 50? Por que você não lança direto? Será que ele tá com um pouquinho menos de 50? Vamos mudar pra água e chum de novo. Aí. Foi? Não, ele vai precisar de mais um rádio-raio só pra funcionar. Então vai, vai. Vamos esperar aqui. Depois vai vir só a comida. Vamos retirar aqui já o... A nossa fibra de caniço, né? Pra não ir mais pra lá. E eu tenho que arranjar alguma... Alguma base vai ter que ser a nossa plantação de... De dreco. Plantação de dreco. Nossa criação de dreco pra ter a fibra de caniço, né? Acho que a base principal de Tila tá fazendo esse trabalho. O negócio realmente não lançou, gente. Aí. Tá chegando. 49.6, 49.9. Vai lá. Fuf! Fuf! Foi de uma vez. Beleza. Então agora eu posso lançar pacotinho de 5kg. Essa fibra de caniço aqui não dá pra remover. Então vamos... Eu diria que é 9... Isso aqui vai ficar pra sempre. Vamos deixar em 5kg. E aí... Pronto. E ficamos sem energia. Acabou tudo agora. Beleza. Não sei como é que tá ficando sem... Ah, quebrou cabos aqui, hein? É, ó. Justo no nosso cabo de... De energia pra bateria. Tá o outro correndo na bicicleta em vez de consertar. Vai lá. Sai daí! Gabriel, vai lá. Será que ele consegue consertar? Sai daí. Vai lá consertar o cabinho. Ele não quer. Deixa. Tem que consertar o cabo ali. Eu falei, caramba, essa base não fica sem energia, né? Era por causa do problema. Ah, legal. Já temos o nosso armazenador de água poluída, quentinha pras plantas lá, né? Deixa eu dar uma olhada. Cheio de germes ainda. Ah, não. Entrou água limpa. Que droga. Tinha que vir água limpa, né? Alguém consegue fazer o esvaziamento de tubo de líquido? Não. Ninguém consegue. Eita, agora vai ser uma beleza. Tem que pegar todas as plantas que tem água, que estão travando aqui já, ó. E esvaziar. Bom, da onde que está entrando a água poluída aqui? Sendo que esse canal vem direto daqui. Ah, acho que caiu alguma água vindo de lá de cima, né? Não sei como que ela afundou até ali fora. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar água. Peraí, será que não tem... Está vindo de outro local, não? Esse aqui vem pra cá. Vem pra cá direto. É, parece que não tem outro local que possa ter jogado água limpa pra cá. Então, eu acho que a única fonte de entrada de água é por aqui. Então, vamos já impedir isso aí de acontecer. Eu vou usar um sensor de elemento de canos. Aqui. Vou colocar primeiro o cabo de automação. Jogar de 9. Vamos impedir aqui que qualquer outro líquido que não seja água poluída passe por aqui. aqui embaixo nós colocaremos o portão negar. Vocês já sabem como é que faz essa inversão aí, né? Já falei várias vezes. E aí, a saída de líquidos a gente coloca aqui na frente. Espera ele construir o cabinho primeiro pra não dar problema. E aqui eu vou escolher água poluída. Tudo que não for água poluída vai ser jogado aqui fora da portinha. Só falta terminar agora. A gente vai ter essa salvaguarda aí de não entrar água limpa, né? Lá pra dentro. Ah, foi dormir. Que beleza. Enquanto isso, vamos na plantação lá achando as plantas que estão sem nada aqui, né? E vamos esvaziando a água limpa delas. Tem que fazer isso várias vezes porque vai ter vários blocos d'água aqui. Muito bom. E tiramos a água. Não, vai entrar cheio d'água agora, gente. Tá complicado. Acho que eu tenho que exasiar em todas. Aqui ainda tem água poluída. O que mais tem é essas últimas aqui. Não tem o que fazer, né? A água entrou ali. Aqui também temos água. Eu vou ter que fazer um sistema aqui, caramba. Que entrou dentro do tanque, né? Vamos ver. Vamos tirar essa ponte pra não dar trabalho. Eu vou jogar água no meio da base aqui mesmo. Vamos fazer o mesmo esqueminha lá. Igual a gente fez lá embaixo. Isso só pra funcionar agora, tá? Eu vou colocar um direto. Tipo assim, se for água, solta. Mas ele ainda tem que continuar pra frente. Ai, droga. Não dá pra fazer ali. Caramba, complicado. Eu vou ter que fazer um caminho super complicado aqui, gente. Só pra... Tudo por causa dessa água que entrou ali e ninguém pediu. Vamos esperar. aqui nós vamos ter... Aqui nós vamos ter... Sede líquidos. Sensor de elemento de canos. Vai soltar água tudo ali mesmo na frente, vai. Eu preciso de uma ponte pra pular depois pra cá. Bom, vou corrigir essa parte e daqui a pouco eu já volto. Muito bem, galera. Estamos com uma emergência aqui. Eu não sei se eu tenho alga aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Não é bem uma emergência porque a gente ainda pode ir até o foguete pra respirar. E ele tem... Oxigênio lá pra gente. Mas nós estamos ficando sem oxigênio aqui. Eu não me atentei a isso porque Tila não estava mais enviando oxigênio pra cá. Mas agora eu já retornei. Ele tá enviando agora um pacote de 10 quilos d'água com 190 de oxigênio às vezes, né? É... Eu acho que tá tudo certo. É, limite de 10 pra 190. Aqui tem que ser 190, eu acho. Pra ele limitar certinho. Assim o treco não para. Isso. A gente vai levando lá pra Aguishu. Tá quase lá. Tocária. Eu já consegui acertar algumas coisinhas aqui e consegui retirar a água daqui. Eu sei de onde ela tava entrando agora. O nosso sistema do banheiro aqui tava funcionando tudo de novo e trazendo água limpa ali. Eu vou ter que refinar mais alguma coisinha pra ter mais areia que eu vi que tá faltando agora. Já começou a fazer xixi no chão. Olha, a areia tava precisando. Então vamos lá. Filtro da água prioridade de 9. Vamos lá colocar essa areia pra trabalhar, gente. Precisa de água limpa ali. Removi toda a água limpa que tava aqui no sistema. Agora nossas plantas podem crescer tranquilamente. Eu já posso começar a copiar o sisteminha aqui também. Esse cano aqui eu não sei o que eu vou fazer ainda. Vamos retirar por enquanto. Aqui tá tudo copiado bonitinho. Vamos passar... Eu já vi que tem mais uma água limpa ali. Acabou entrando no cano ali de novo. Vamos passar agora os cabos condutivos retinho aqui. Vai ser o mesmo esquema de cima pra baixo, né? Muito bom. Vamos ter uma segunda plantação agora. E aí é só a gente repetir o mesmo esquema, né? Falta a entrada de líquidos aqui. Vamos fazer os caninhos já. Junto com as plaquinhas. Essa aí deve ser daqui pra cá. Legal. Olha aí. Tudo certinho pra entrada de líquidos. Aqui vai ser a mesma coisa. Uhum. E eu vou até fazer já os encanamentos. Um, dois, três. Aí. Daqui pra cá voltando até essa entrada. É estranho porque parece que não vai cair no mesmo local, né? No local certo, mas cai. O pessoal tá fazendo bagunça aqui ainda por causa do banheiro. Agora que tá entrando a água limpa de novo ali. Tá demorando um pouquinho pra entrar a água limpa. acho que agora tá vindo do filtro mesmo. Tem que arranjar alguma fonte de areia aqui pra eles ficarem filtrando o tempo todo. Limpar essa sujeira. Agora o pessoal perdeu no banheiro. Muito bom. É, o que agora acho que vai começar a funcionar de novo. Vamos fazer o encanamento também das plantas que eu esqueci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço em todas. E aqui acho que seria legal a gente dividir. Apesar de ele não tá puxando água o tempo todo, né? Mas eu vou fazer um cano direto pra cá. E o último cano que nós temos vai ser aqui, né? É, vai dar uma sala quase que pronta aqui. Tipo, o mesmo tamanho de sala pra todos. Deixa eu retirar esse caminho aqui. Que isso vai ser pra outra salinha ali dos drecos, né? A gente tem dreco, mas eu tô fazendo dreco plástico. Eu deveria manter o dreco de fibra de caniço. Pra dar uma ajudinha nas outras bases. Quem sabe tocar e não pode se transformar na base de produtora de fibra, né? É, aqui agora acho que eu posso finalizar. Vamos retirar esse aqui também. E aí vem com o bloquinho. finalizar tudo. Legal, vai ficar tudo fechadinho. Se eles terminarem agora todas as construções aqui agora eu vou retirar tudo. Nossa plantação. Ah, finalmente deu frutos. Ah, que beleza. Vamos lá então. Frutos de cedo grelhado, nem vi que eu tinha não tinha produção dele. Caramba. Fazer um monte de frutos de cedo não tava produzindo. E o outro é o delírios pantanosos. Ah, ainda não produziu. Ele tá crescendo ainda. Nossa, demora bastante, hein? Seis ciclos. Mas vamos lá. Cumprindo esses objetivos aqui a gente já consegue transformar nossa plantação. Aqui eu vou ter que desmontar. Estamos quase lá, né, Júlio? Você tá demorando um pouquinho algumas coisinhas. aqui é o nosso caninho de entrada. Preciso só do interrompedor aqui e de um cabinho de alumínio pra cá pra gente poder resfriar tudo. Muito bom. Que bom que deu tudo certo até agora. Só falta eles finalizarem tudo o encanamento. Eu vou passar a cozinha pra cá mesmo como eu falei pra vocês. A gente vai ter três plantações de balde do pântano porque nós não tínhamos mais terra pra cuidar do hangar. Aí tem água limpa aqui. acho que deve ser essa plantação que tá puxando toda a água limpa da base. É. Frutos de seda realmente não é pra essa plantação pra essa base. Tem que ser lá em Marense mesmo. Bom. Eu passei o episódio todo jogando de qualquer jeito aqui, né? Opa! Tá chegando o oxigênio agora? Será? É, acabou de chegar. Oh, beleza. Tem oxigênio então? Voltou? Aí, acabou de chegar. Olha, que beleza. Agora vocês podem respirar já. Tem que colocar uma saída de gás ali em cima também, né? Acho que seria uma boa. Pra já encher tudo ali. Aí temos oxigênio agora nos trajes. Olha aí que legal. Finalmente, vamos aproveitar esse finalzinho de episódio pra descer. É, peraí. primeiro eu tenho que fechar. Vamos esperar eles construírem ali. Vou desmontar essa escada e a gente fecha essa área aqui pra isolar a base. Aí eles só vão sair com a roupinha. Colocar os blocos aqui já. Vamos lá, peste. Ei, bem agora? Tá bom. Eu vou fazer isso daí. A gente precisa isolar agora a base, né? Pra eles saírem apenas com a roupinha. Eu vou ter que cortar o caminho aqui, eu acho. Ou cortar aqui a escada pra eles não darem a volta na base, né? Ou entrarem na saída. Tá faltando bastante oxigênio ainda pros trajes. Acho que o traje puxa muito oxigênio. É, nossa. Vai demorar pra caramba. Preciso de mais carga de Tila. Tá ali 200 gramas de água. 100 quilos de oxigênio. É, legal. Ele tá mandando o gás ali certinho. Tá falando só a gente mandar pra água. Mas eu acho que ainda vai dar pra usar pelo menos uma roupinha uma vez. Eu acho. Aqui já consertamos o cabinho. E quem tocar agora temos muito trampo mas ninguém tá fazendo com prioridade, né? Eu vou dar um prioridade 9 em tudo aqui e vamos mandar ver. Porque agora eu acho que falta só isso pra gente terminar, né? Falta uma entrada de líquidos aqui. Eles nem terminaram esse caninho. Aí. Pra que eles acordarem a gente termina isso aqui. Então quando tiver terminado algumas plantações aqui já e também o oxigênio tiver chegado a água, a gente já volta. Olha aí. O Pest foi o primeiro a usar o seu traje porque completou, né? Conseguiu fazer a escadinha agora e ele vai lá agora buscar todos as cargas eu acho, né? Que a gente tinha deixado lá embaixo. Agora sim. Com roupinha a gente consegue vir bem tranquilo aqui embaixo. Poderia fazer um grande poste de bombeiro, né? Pra gente alcançar todos os pacotes. E agora eu posso buscar também o grafite. Finalmente, gente. Demorou muito o episódio. Eu sei. Me desculpem. Tô gravando aqui há quase duas horas. Mas eu gosto muito de jogar o oxigênio. Vocês sabem já, né? Vamos ver se ele não vai dropar isso aí no chão. até porque tá difícil pra subir, né? Caramba, ele pegou cheio de água e oxigênio. São sete pacotes ele conseguiu pegar. Vamos ver. Ah, se ele deixar cair no meio do caminho vai ser difícil. Aí, vai lá, peste. Vai colocar lá em cima da nossa maquininha. nós vamos continuar puxando a água dela. Muito bom. Tcharam! Maneiro. Sete pacotinhos. Tem um monte de água aqui. A água eu acho que não vai faltar. Esse negócio parece que acumula também no máximo que ele pode, né? E até agora ele não tá soltando ali. Por que será? Chegou mais água ainda. Mas ele já tinha... Ah, agora eu acho que é o que ele tem ali dentro, né? Tá certo. Soltando a água para o banheiro. Olha lá. Ih, aqui tá com falta de oxigênio. Ah, não. É o dióxido, né? Tem que começar a mandar o dióxido também pra outro local. Por enquanto ele tá indo só lá embaixo na base. Enquanto ele não descer aqui os duplicantes ficam sofrendo com a falta de oxigênio. Mas agora temos como trazer o grafite de lá de baixo também. Acho que eu só vou fazer algum tipo de ou poste de bombeiro, né? A gente tem bastante minério de alumínio. Vamos começar de cima pra baixo? Prioridade 5. A gente vai descendo devagarinho aqui. Nossa, eu gasto tudo minério de alumínio só nisso. E foi mesmo todo minério de alumínio só num poste de bombeiro gigante. Eu não sei nem o que ele vai fazer agora. Mas temos aí um elevador super rápido, né? Pelo menos pra descida. Vai ser bem rápido. Aí pra subir eu vou fazer as escadinhas também pra eles irem mais rápido lá. Buscar todo o grafite. Eu quero tentar buscar o grafite deixar ele na base e depois a gente arranja algum jeito de mandar ele pra outras bases. Eu quero primeiramente pegar ele ao invés de já tentar já fazer tudo. Aqui embaixo só temos obsidiana e carvão, hein? Parece que não tem algum outro negócio super diferente. o grafite tá realmente acima dessa barreira de absalito aqui. Então, beleza. Agora eu acho que o peste pode trabalhar sozinha. Fazer tudo que ele tem que fazer aqui. Cara, eles somem. Eu não sei onde eles estão. Aqui. O peste está aqui. Aí, a coisa estava no foguete. Beleza. Cada um vai pro seu local aí. Ainda temos comida e tudo mais vindo pra essa base. Então, agora a base de água pode continuar trabalhando no que ela vai se especializar aqui. Que vai ser a captura e processamento de grafite. Certo, galera? Espero que vocês tenham curtido esse episódio de Oxide Noda Included. Deixa o seu gostei pra ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixa o seu comentário aí embaixo e espero vocês pro próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!